Salve, salve família, salve, salve meus consagrados ligados aqui no canal Netgalo, sejam todos muito bem-vindos, satisfação em tê-los aqui no canal novamente. Galera, estamos aqui para mais um vídeo relacionado aqui ao nosso braço futão, mais um vídeo de conteúdo específico aqui para vocês e nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui de uniformes, de kits ou pack, enfim, conjunto, do jeito que você preferir. Eu estou aqui com o meu braço fut 22, 23 aberto aqui com o meu time do Milan aí na tela para vocês e eu vou estar mostrando aqui, rapaziada, os últimos uniformes mais atualizados aí da temporada 22, 23 aí do Milan, ou seja, uniformes que eles usam na vida real aí. Na descrição desse vídeo aqui eu vou estar deixando o link para vocês estarem fazendo o download, está baixando, ele vai estar compactado, os arquivos vão estar compactados, você vai descompactar e simplesmente vai substituir os arquivos, no caso os uniformes atuais, os uniformes novos, pelos uniformes que estão lá na pasta do seu braço fut, no caso que são uniformes entre aspas assim antigos, vamos dizer assim, você vai apenas substituir, tá? E eu vou estar mostrando isso para vocês. Como que vai fazer isso? Como é que você vai instalar, fazer essa instalação, tá? E como eu falei, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para download. Então vamos lá, rapaziada? E aí, galera, a gente vem aqui no Escalatime, a gente vai fazer uma partidinha aqui só para mostrar como é que está aqui de fato, eu posso estar mostrando aqui mesmo, mas a gente vai jogar uma partidinha aqui para não perder o costume, tá, pessoal? Então está aqui, ó, a minha tela aqui com, aparentemente, os uniformes aqui para vocês, eu tenho o uniforme número 1, o principal, né, nas cores preta e vermelha, tem o uniforme número 2 aqui, todo branco, com poucos detalhes em vermelho e preto, e tenho esse uniforme aqui, o terceiro uniforme aqui, que é um pouco meio, um verde musgo, um pouco marrom, sei lá, enfim, do jeito que você preferir. Galera, eu particularmente gostei muito desse uniforme número 1, eu achei ele muito lindo, qualidade muito boa, está aí na imagem para vocês aí, o contraste pega muito bem aqui com as cores do braço fut, um pouco mais de preto e um pouco também de vermelho. Se você tiver aí uma curiosidade de ver esse uniforme num tamanho maior, numa imagem maior, pessoal, puxem no Google, bota aí para vocês aí, Milan, uniforme 22, 23, e vai aparecer aí para vocês o último uniforme, que é esse aí que a gente está usando agora aqui no braço fut, tá? Então, assim, vocês vão baixar, vai fazer a substituição lá na pasta do jogo, eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz, e vai ficar desse jeito que está aqui na tela para vocês, muito bacana esse uniformezinho padrão, tamanho legal, tamanho ideal, padronizado, boa qualidade aqui para vocês. E aí a gente tem o uniforme número 2, como é que fica no campinho aqui, muito bacana, né, pessoal? E tem aqui o uniforme número 3, que é muito bem pouco usado, está aqui, muito feio por sinal, mas eu particularmente gostei muito desse uniforme número 1 do Milan, ficou lindo, muito top, patrocínio da Puma, top, topzera. Vamos jogar um joguinho aqui, pessoal, só para não, como eu disse, né, só para não perder o costume, deixa eu fazer um negocinho aqui, que eu acho que o jogo está com som, deixa eu tirar o som do jogo aqui, para de repente o volume do jogo não estar muito alto e não estar atrapalhando aqui na gravação, aqui no áudio do vídeo. Está aí, Mila e Crotone aí, uma partidinha de leve, para a gente quebrar as futeiras, não perder o costume, a gente teve um jogador expulso e estão perdendo o jogo. Está tudo bem, aqui não vale nada, é apenas vídeo demonstração, é apenas exemplo. Segue o game. Então, galera, o uniforme ficou muito bacana, o uniformezinho ficou no padrão, tamanho ideal. Empatamos aí e vai terminar o jogo. Olha, viramos ainda com o jogador a menos, hein? Está beleza. Está aí, pessoal, os uniformezinhos aí, para quem gostou. Se você gostou, rapaziada, deixe nos comentários aí o que vocês acharam e se vocês quiserem que eu trago mais vídeo com outros uniformes aqui de outros clubes aqui do mundo, clubes principais aí, deixe nos comentários aí que a gente vai estar dando um jeito e estar trazendo o vídeo aqui para vocês da mesma forma que a gente fez esse vídeo aqui. Certo? Agora a gente vai para o que interessa, depois que eu mostrei para vocês aqui o conteúdo, o que vocês vão baixar aí para colocar no Brasfoot de vocês, a gente vai fazer agora essa instalação aqui, apesar que o meu já está instalado aqui, mas eu vou instalar de novo para estar mostrando para vocês como é que faz, tá? Eu estou aqui com a pasta do meu Brasfoot, a pasta do jogo, né? Com todas as pastas dos arquivos aqui do game e está vendo aqui, pessoal, eu tenho aqui um arquivo aqui compactado Uniformes Milan, tá? Você vai baixar no link lá na descrição do vídeo, você vai baixar e você vai receber esse arquivo aqui de download, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente isso aqui que eu fiz, tá? Você vai pegar esse arquivo compactado, colocar aqui dentro da sua pasta do Brasfoot e o que você vai fazer? Presta atenção, hein, rapaziada? Acompanha passo a passo, hein? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Presta atenção. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou vir aqui na quarta opção, de cima para baixo, extrair aqui. A gente extrai. Está aqui, pessoal, Uniformes Milan, está vendo aqui? Destacado aqui. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vai estar separado aqui dentro dessa pasta. A gente vai abrir aqui. Eu tenho aqui, camisa 1, tenho aqui camisa 2 e tenho aqui camisa 3, certo? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer, rapaziada? Eu vou entrar aqui, Uniformes Milan, camisa 1, vou pegar aqui, você pode copiar ou você pode recortar, tá, pessoal? Você tem duas opções. Você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou recortar. Vou voltar aqui na pasta do times aqui, na pasta times aqui do seu Brasfoot, é onde que está aqui todos os dados, as informações dos clubes, os escudos, mini escudos, os times, as camisas. Você vai vir aqui na pasta camisas. Essas pastas aqui, pessoal, é as pastas originais do jogo, detalhe. Você vai vir aqui e colar. Vai pedir substituição aqui de arquivo, mas é porque eu já tenho o meu uniforme do Milan aqui instalado. Então, tudo bem. A gente dá um substitui aqui só como exemplo. E aí já substituiu, beleza? Aí você vem aqui, volta. Qualquer coisa, você dá um atualizar aqui. Mas muito provavelmente que você conseguiu fazer. Numa dúvida maior, você entra lá no editor e vai estar mostrando. Ou senão você abre um save aí também. Escolhe o time que você trocou o uniforme e está tudo certo. Muito simples. E aí, pessoal, você faz isso com o uniforme 2. Mesma coisa. Recortar aqui. A gente vai recortar. Volta aqui na pasta principal do Brasfoot. Vem aqui na pasta times. Agora você vem aqui na camisa 2, pessoal. Faz o mesmo esquema. Você recortou. Agora você vai colar. No seu caso, como você vai estar com o uniforme antigo, vai pedir para substituir do mesmo jeito. Você pega aqui e substitui. Está tudo lindo. Tudo certo. Volta aqui mais uma vez. Opa. Atualiza aqui. Agora a gente vem aqui no uniforme Smila novamente. E a gente vai fazer aqui com o uniforme 3 aqui. Último uniforme. O mesmo esquema, tá? Vem aqui na pasta times. Camisas 3. Colar. Substituir o arquivo de destino. E está tudo certo. Pega aqui e atualiza. Depois que você atualizou, depois que você instalou, né? Depois que você atualizou, você vem aqui nesse compactado aqui dos uniformes, aqui dos arquivos, e apaga. Você vem aqui nessa pasta uniformes Milan aqui, que é o principal aqui, no caso, que estava o conteúdo aqui. Também apaga. Dá um atualizar aqui. Está na dúvida, pessoal? Sabe se instalou ou não? Se você está com os uniformes novos ou não? Você vem aqui no editor. Ou pode abrir um save também com o time que você trocou os uniformes para saber. Vem aqui no editor, que é mais prático, mais rápido. Vem aqui no Milan. Itália. Beleza. Está aqui. Milan. Está aqui. Uniforme 1, uniforme 2 e uniforme 3. Não tem segredo. E é isso. Fechou, rapaziada? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like aqui no vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente traza um vídeo com outros uniformes aqui de outros clubes, compartilhe os conteúdos aqui com quem gosta dos mesmos conteúdos aqui do nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho, o chininho, para você não perder nada, receber tudo em primeira mão. Recados dados, pessoal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui aquele forte abraço. Saudações, Alvinhegras. Valeu e falou. Tamo junto.